Às margens de uma das principais rodovias do Ceará, famílias vivem no meio do lixo. Um problema que se estende por mais de três décadas. 4 mil toneladas. Essa é a quantidade de resíduos despejados e lixões a céu aberto todos os dias no Ceará. É o equivalente ao peso de 4 mil carros populares. O município é responsável pelo depósito do lixo que acontece naquele terreno, pelos danos ambientais, é negligência do órgão municipal não vigiar quem está trabalhando naquele local. A baixa escolaridade e a falta de oportunidades fazem com que famílias inteiras tenham que recolher restos para sobreviver. Embora sejam irregulares, ainda existem quase 3 mil lixões em todo o Brasil. Um trabalho degradante, um ambiente insalubre e um drama que revela as profundas desigualdades do país. Tem banheiro aqui para vocês, ou vamos no mato mesmo. No mato. No mato. Mas afinal, quais as soluções para este problema que afeta adultos e crianças? O primeiro é separar os destinos de cada lixo para o local correto. A indústria de reciclagem não funciona sem um catador de lixo. O catador de lixo ajuda a reciclar material, ele ajuda a trazer limpeza para o município. Isso por si só deveria movimentar tanto o setor público para melhorar as condições, acabar os lixões, ajudar na criação de cooperativas. Mas se a gente não agir com as ferramentas possíveis, nós não temos como avançar no combate ao trabalho coletivo e avançar no trabalho mais decente para esses catadores, os lixões. CNN Freedom Project. Pela liberdade e dignidade das pessoas no Brasil e no mundo.